E nós abrimos este bloco com mais uma boa notícia econômica. Lembra que nós falamos aqui nesta semana que a nota de crédito do Brasil foi revisada pela agência FIT? Então, hoje ocorreu uma nova reclassificação, Ana. Só para lembrar você que nos assiste, essa nota de crédito funciona como um avalista no aluguel de um imóvel, ou seja, certifica confiança na economia brasileira para receber investimentos do exterior. Quem falou sobre o assunto hoje foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo. A repórter Vanessa Casalino acompanhou tudo por lá e conversa agora ao vivo com a gente, estreando aqui no Brasil em dia. Boa noite, Vanessa. Isso aí, Ana. Boa noite a você, Roberto. Boa noite a todos que estão com a gente. Exatamente isso. É a segunda vez esta semana que uma agência de classificação de risco melhora a nota do Brasil. A canadense DBRS Morningstar é a quarta maior do mundo e melhorou a nota do Brasil de menos bebê para bebê com estabilidade. Segundo a agência, essa melhora foi possível porque há uma perspectiva de um menor risco fiscal do Brasil. O que isso significa? Esse risco fiscal mede a capacidade do país de honrar as suas dívidas. E segundo a agência, essa perspectiva melhor se deu por conta de medidas adotadas pelo governo para aumentar as receitas e também por conta daquela proposta que está tramitando lá no Congresso Nacional de um regime fiscal sustentável que limita os gastos do governo. A agência destacou ainda as reformas, especialmente a tributária, que está agora lá no Senado e cria um imposto único, simplificando a tributação e também reduzindo os custos da economia. Aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que essa melhor avaliação das agências acontece num momento muito importante. Às vésperas de uma reunião que acontece na semana que vem do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define a taxa básica de juros. Fernando Haddad destacou que a inflação no país está sob controle e que, como destacaram as agências, o governo está colocando a casa em ordem e então está na hora de o Banco Central fazer a sua parte e fazer aí um bom corte na taxa de juros para garantir o crescimento. Acompanhe. As vésperas de uma semana importante, que é a primeira reunião do segundo semestre do Copom, é importante salientar que o mundo inteiro já compreendeu que está acontecendo alguma coisa boa no Brasil. A inflação está muito controlada, inclusive os núcleos, serviço, alimenta, tudo muito controlado. E isso nos dá um espaço, na comparação internacional, nos dá um espaço extraordinário de crescer mais e gerar mais oportunidades.